Para terminar da minha parte, vou ler Os Meus Mortos. Chegam os meus mortos, trazem um resto de medo no fundo dos olhos e um fio de sangue nos pulsos. Chegam os meus mortos, com as suas cabeleiras de cinza e o temível algo do silêncio em torno dos lábios. Chegam à penumbra do poema, vão chegando com seus álbuns de flores secas, as suas fotografias desfocadas, as suas gavetas de desarrumadas recordações, as unhas ruídas pelas larvas, os bolsos cheios de sílabas frias. Ocupam o centro da memória e encostam-se ao lado de dentro das palavras. São quase versos agora. Chegam os meus mortos, queridos, tão cegos pelo brometo de prata quanto antes. Só a mão que escreve, lhes devolve o rosto.